Na hora de cuidar da saúde, experiência é fundamental. Isto a Policlínica Santo Antônio tem de sobra. A experiência do médico Dr. Antônio Petronilo, que há 34 anos trabalha salvando vidas e é membro do Conselho Brasileiro de Cirurgiões desde 1982. Na Policlínica Santo Antônio, você também encontra a certeza de um bom atendimento e equipamentos modernos, que auxiliam no tratamento e prevenção de doenças. Policlínica Santo Antônio. Experiência e modernidade a serviço de sua saúde. Um acontecimento inesperado paralisou o centro da cidade de Parelhas. Um caminhão colidiu com os fios e acabou derrubando três postes. A colisão assustou quem estava passando no momento. Eu ia ao banco e o carro vinha dando ré, esse caminhãozinho aí vinha dando ré, aí eu parei. Quando eu me dei conta, saiu puxando o que era de fio. E o poste, tinha trabalhadores e tudo, o pessoal estava em cima do caminhão e eu só vi o pego pulando. E eu imediatamente liguei o carro e saí de dentro do carro. Este motorista, que estava na rua Manuel Azevedo, foi pego de surpresa quando um poste caiu por cima do caminhão que ele conduzia. Quando eu vim, eu ia entrando para cá, para ir para o bairro São Sebastião, aí tinha uma caminheta no meio, aí eu voltei para pegar outra avenida. Aí foi na hora que eu parei o caminhão, o poste caiu por cima do caminhão. Qual foi a sensação na hora? A sensação foi só medo mesmo. Ninguém se machucou e o motorista do caminhão que causou a queda será liberado, pois segundo informações, o veículo estava com a altura dentro da média exigida. A média máxima é de 5 metros e o caminhão media 4,60 metros. O problema que ocasionou o acidente foram alguns fios telefônicos que estavam abaixo do padrão. O fio estava abaixo, o fio está fora do padrão. Ele está fora do padrão, ele está abaixo, então enganchou no outro caminhão e quebrou. Quer dizer, o caminhão está no padrão, porque é 5,50 é o padrão, ele está com 4,60. Segundo a equipe da COZERN, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a rua Manuel Azevedo e a avenida Mauro Medeiros ficarão sem energia elétrica até o final do dia.